E aí pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, se inscreva no canal, clique no gostei, principalmente comentem abaixo, porque vai estar ajudando muito. Galera, módulo 14, sempre um breve resumo, pra você entender como é que, assim, só uma pincelada nos módulos, só pra você, nossa senhora que legal, realmente são módulos eletrizantes. Aliás, quando eu comecei a fazer esse módulo aqui, do 14, o 15, o 16, principalmente o 15 também, que é um módulo bem legal, ele te obriga a fazer o próximo módulo, porque é muito legal, sabe, a explicação, quando você gosta da sua profissão, né, do marketing digital, você gosta, sabe, você se identifica com o profissional também, ó, não, eu gosto da área, eu gosto de aprender aquilo, seu cérebro, ele absorve melhor a informação. É quando você não gosta, você não consegue absorver a informação, é quando você gosta, o seu cérebro absorve melhor, você consegue interpretar melhor, entendeu, aquilo tá dentro do seu mundo de ideias, é muito mais fácil. Esse módulo, módulo 14, ele é bem simples também, entendeu, é bem intuitivo, você aprende bem fácil, ele fala sobre os conceitos, verticalização e horizontalização também, e também nessa parte aqui de multiplicação máxima do projeto também, né, é simples coisa que fala no curso inteiro, né, e ensina como você se tornar um profissional, quando você vai crescendo, o nicho que eu tô é no de ganhar dinheiro na internet, você tem a habilidade de trabalhar em outros nichos, porque você aprendeu a vender, você aprendeu a mecânica da coisa, o que é visto não pode ser desvisto, se você aprendeu, você não vai mais esquecer, então você começa a replicar aquilo em outros nichos, você começa a pagar profissionais pra editar seu vídeo, que nem agora, eu tô fazendo tudo sozinho, eu edito vídeo, faça thumbnail, faço os vídeos, entendeu, faço tudo sozinho, não tenho ninguém pra fazer nada pra mim, né, mas quando você começa a ganhar mais, você começa a ganhar mais, você consegue ter a condição de pagar profissionais pra escrever seus artigos, que nem esse tempo todo que eu tô fazendo vídeo, eu não escrevi nenhum artigo ainda no meu blog, porque eu tô fazendo vídeo, mas em outras condições, você tem a possibilidade de pagar um profissional, um freelancer, pra fazer vídeos pra você, entendeu, você ganha ainda mais, né, ganha ainda mais, porque você tem a capacidade de terceirizar o seu trabalho, é muito importante isso, você aprender com a concorrência, essa possibilidade com o marketing digital, tem como fazer isso pra você, você consegue ver o vídeo das outras pessoas e aprender como é que elas fazem, como é que ela escreve a descrição do vídeo dela, as palavras-chave, né, com as ferramentas, né, que existe de SEO, né, de marketing digital, e principalmente crescer com tudo isso, porque você cresce com o profissional, principalmente quem começou lá no Fórmula Negócio Online em 2014, os primeirão, né, a pessoa cresce com o profissional, né, desde o Saulo aqui, se eu não me engano, é que ela é uma aula antiga também, só que atemporal, né, porque o que ensina aqui nela é um conceito que abrange uma grande importância do marketing digital, entendeu, ele nunca perde a validade, nunca perde a validade, o conceito que é ensinado aqui no módulo 14, maximizando resultados. Link na descrição pra conversar comigo, no WhatsApp, 7 dias de garantia do curso. Acredito que, pra quem gosta, absorve melhor, aprende melhor e consegue desenvolver melhor nessa área do marketing digital. Próximo módulo, multiplicando resultados. Se não me engano, se eu só olhar aqui, isso mesmo, aqui é onde as coisas são mais legais ainda, mostrando as pessoas que tiveram sucesso no Fórmula. Lembrando que você pode ver os vídeos dos alunos de sucesso, né, dos depoimentos, no próprio canal do Fórmula Negócio Online. Tá tudo lá. Aqui são apenas 5. São 5 depoimentos de alunos que fizeram o Fórmula Negócio Online. Aí você pode ver completo, na íntegra, lá no canal oficial do Alex Vargas, tá? Acredito que você tenha aprendido o suficiente, entendido o suficiente a importância do marketing digital para o seu sucesso profissional. A escolha é sua. Link na descrição, WhatsApp pra conversar comigo, 7 dias de garantia. Até mais!